E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o André e hoje o pessoal está aqui para vocês. Mais um episódio aqui do nosso modo carreira com o Leicester City. Hoje eu vou fazer duas partidas, uma partida contra o Liverpool e uma partida contra o Arsenal pela Copa, beleza? A gente está aqui no dia 1º de janeiro de 2015. A galera não pode nem comemorar direito o Réveillon. Já estava, vai jogar no dia 1º. E a gente está, como a gente está em janeiro, com a janela de transferências aberta. Essa janela de transferências vai ser focada principalmente em tentar fazer uma grana vendendo alguns jogadores que são inúteis para mim. E se eu vender algum dos jogadores dos meus galácticos, dos jogadores que são um pouquinho mais caros, tipo o Geovinco, o Cambiaço. Se eu vender algum desses jogadores eu vou ter que comprar um substituto logo. Eu não gostei, não gostei de jeito nenhum do Geovinco. Eu acho que foi uma péssima compra minha. E o Cambiaço eu quero muito vender ele porque ele não aguenta jogar uma partida completa, sempre se machuca. Eu não conto com ele para a temporada, então eu quero muito vender ele. E o também, o Schmeichel também, que é o péssimo goleiro, estou louco para vender ele também. Eu tenho aqui, galera, tenho uns 7 milhões e 500 mil de transferências. Bem pouquinho, né? Então eu queria fazer pelo menos uns 30 milhões aqui de caixa. Que é para na janela de agosto, de julho e agosto, aí sim, eu comprar alguns jogadores bons. Beleza? Então vamos lá, vamos jogar aqui contra o Liverpool. O meu time está aqui, eu montei ele da melhor forma possível com os jogadores que eu tenho. Vamos lá, vamos jogar. A gente está na quinta colocação com 32 pontos e o Liverpool está na décima com... Não deu para ler. Então vamos lá pessoal, o juiz apitou. Vamos aqui para cima do Liverpool, vamos ver se a gente consegue vencer aqui. Opa, vamos lá, boa jogada aqui do Nudge, gente. Ah, mas foi travado na hora do chute. Jogar na área, vamos ver. Anda! Boa garoto, vamos lá. Uma hora essa bola entra. Ah não, cara, não acredito. Que merda, velho! Que merda, cara! Por que que o Chuaça desistiu de pegar essa bola e voltou? Que idiota! Olha só. Eu já... Eu já... Olha... Meu Deus, cara, que burro! Que inteligência artificial de merda é essa, cara? Eu não estava apertando para ele sair. Ele saiu sozinho, né? Aí o que é que eu faço? O que é que eu faço? É... Eu deixo que é para o goleiro pegar a bola, né? Aí ele pegou, quando estava me perdendo a bola, desistiu e voltou. Meu Deus, cara, que... Esses goleiros do FIFA 15 são umas merda mesmo, cara. Ah! Tá! Que esse foi pênalti! Meu Deus do céu, cara! Que merda! Foi pênalti ou foi falta? Foi pênalti. Ah, não, cara. Esse não foi pênalti, não, meu. Isso não foi pênalti, não, cara. Meu Deus, que roubo, cara! Que roubo! Droga! Dois a zero, galera. Olha aí. O cara ainda tira a bola com a mão e também não é marcado mão. Estão roubando a gente, pessoal. Estão roubando a gente. Ah, não! Ah, tomei outro gol. Ah, meu... Caramba, velho. Não acredito, cara. Eu estou jogando nada. Cadê minha zaga? Cadê minha zaga? 3 a 0, galera 3 a 0 É, galera, fim do primeiro tempo Tá 3 a 0 No primeiro tempo, meu Deus, cara O que é que tá acontecendo com o nosso time? Eles chutaram 4 vezes 4 no gol E eu chutei só uma vez E nem uma foi no gol Eu vou tirar o meu zagueiro aqui, o Hutt Porque eu já tô vendo a hora que deve ser expulso Vamos colocar aqui o Apsom Vamos nessa Ah, não Não Ai, tá quase Quase que é 4 a 0 Passou perto, hein Muito perto Olha só Quase que é o quarto gol Quase Aí, meu amigo Cabeceiro pra baixo Assim, não tem goleiro que pegue Olha só o mosaico ali da torcida Bonito, né É, galera A gente vai Perder mesmo 3 a 0 Pelo menos Não foi mais, né O Liverpool realmente Ele segurou muito o pé Nesse segundo tempo E ficou, né Pelos 3 a 0 Olha só Fizeram o placar no primeiro tempo E depois só seguraram A gente recebeu uma proposta pelo Barbi Que eu chamo ele de Bambi Vamos dar uma olhada aqui na proposta O valor da proposta foi 275 Eu vou botar aqui Contra a proposta de 500 mil Não, botar de 1 milhão Ele tem 20 anos, né Vamos lá 1 milhão, tá bom É muito ruimzinho esse cara aqui Eu já joguei várias vezes com ele Vamos avançar Olha só Recebemos uma proposta aqui Pelo Geovinco De 7 milhões Eu quero pelo menos Recuperar o investimento que eu fiz, né Então vamos botar aqui Eu paguei 10 milhões, não foi? Então vamos botar aqui Deixa eu ver 15 milhões Essa não vai ser a única proposta De transferência, né Então se eles acharem caro E quiserem sair logo Não vale tanto assim Beleza Eles aumentaram pra 8 milhões Pelo Geovinco, né Vamos botar aqui então 12 milhões Que aí eu recupero o investimento que eu fiz E ainda ganho mais 2 milhões, né Vamos ver aqui Eu comprei ele por 10 10 milhões Olha a proposta dos caras 6 milhões e 500 12 milhões também E o Lili também Pelo mesmo valor Botar 12 milhões Uma hora vai aparecer alguém Querendo esses 12 milhões aí, né De Laie Tá querendo aumentar o salário Depois eu faço isso O Newcastle também 6 milhões Vou botar aqui 12 Todo mundo querendo comprar Mas ninguém quer pagar O tanto que eu peço, né Olha só O Lili aqui Oferecer 10 10 não, cara 12 Estou vendo por 12 O mínimo Ó galera Eu acho que eu não vou receber Outra proposta não, cara Legal assim Então acho que eu vou aceitar A proposta aqui de Camarões Porque eles já estão classificados Pra Copa, né Então vamos lá Vou aceitar mesmo Vou jogar aqui A Copa do Mundo Com a seleção de Camarões O Lucid insiste aqui Nesses 8 milhões aqui 8 milhões não dá, cara 12 milhões E a gente recebeu aqui Uma proposta Pelo King No valor de 2 milhões e 300 Eu só vendo ele Se for por uns 6 milhões 6 milhões Ele é um cara que É Mé Nem Cheira nem fede Beleza O Lili aqui Aceitou Os 12 milhões E vamos ver se Dessa forma Eles Seguem com a negociação Olha só O Burnley aqui Desistiu Do King Olha só O Newcastle também aceitou Vamos ver pra qual time ele vai Por 12 milhões Será que se eu tivesse botado mais O Newcastle tinha aceitado? Não sei Mas eu acho que eu fiz uma boa venda 12 milhões Recuperei pelo menos O dinheiro que eu gastei Olha galera Muita gente Disse que era pra eu comprar Esse carinha aqui O Halilovic O gerente de futebol Tá dizendo aqui Que ele deve sair Mais ou menos Por uns 6 milhões A 11 milhões Eu acho que isso tá muito caro Então vamos oferecer aqui Uns 3 milhões Pra ver Se eles aceitam Beleza? Não, vou botar 2 milhões aqui Vamos ver aqui Se eles aceitam Ele é bem novinho Talvez ele não tenha Os estéticos tão bons Mas como muita gente Disse que era pra eu comprar ele Então deve ser Porque o cara é craque Então vamos oferecer aqui 2 milhões Vamos ver aqui O que o Barcelona B Diz aqui Chegamos no dia 10 de janeiro De 2015 A gente vai jogar aqui Contra o Arsenal Então vamos nessa O meu time aqui Tá montado Vamos lá A gente vai jogar na chuva Ao meio dia E 45 Tchau 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 Então vamos nessa, galera Deslapitou Vamos aqui pra cima do Arsenal Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória aqui Na Copa Vamos lá, o Nugent aqui Dominando a bola Entrou, cruzou Vamos lá Ah, cabeceou travado, mas é escanteio Vamos nessa Boa, Hutt O Hutt sempre ganha as bolas por alto Boa Vamos lá, King, chutou Ah, chutou travado de novo Tô sendo travado todas as vezes que eu tento Chutar o gol, cabecear, alguma coisa assim Vamos lá, procurar aqui Passagueirão, Hutt Vamos nessa Olha o cambiaço que tá batendo escanteio Sai daí, rapaz Esqueci o que te botou aí Vamos Eita Com muito perigo Deixa eu tirar logo aqui o cambiaço Tirar ele aqui Que, porra, não é pra tá batendo escanteio É, pessoal Fim aqui do primeiro tempo Foi um primeiro tempo muito truncado Não teve nenhuma chance assim Muito clara de gol pra nenhum dos lados Mas A gente tá vendo a partida Vamos lá Eita Eita Caramba Boa defesa do goleirão aqui Boa defesa Olha isso Não tem flex, hein Bom lance Vamos nessa Cruzou pro Nugent Vamos, Nugent Uh Quase Ah não Caramba Tira, tira daí Boa Ficou sozinho ali pra chutar o cara Que merda, hein Tira daí Boa bola Vamos lá, Cramarit Vamos lá É a chance É a chance Vamos tocar aqui Pichouvinco Ah, droga Droga O toque saiu errado Era a chance de ganhar esse jogo logo aqui Vamos, tira daí Tira daí Não Droga, cara Uns 90 De novo Ah, tô impedido Isso Ai, ai, ai Eu não vi que tava impedido antes Porque eu tava Com o olho fechado aqui, cara Já lamentando Ainda bem que tava impedido Ai, ai Beleza, galera Então o fim de jogo aqui Foi 0x0 mesmo Mas o jogo realmente foi muito truncado, né Beleza Então a gente vendeu aqui o Jovinco Para o Lili Né Por 12 milhões E a diretoria adicionou 10 milhões aqui Para o meu orçamento Então Eu recuperei O dinheiro que eu investi nele, né Melhor impossível Não Melhor impossível não Melhor se a gente tivesse pedido isso Por 100 milhões, né Mas como realmente não dava, né, cara Então Beleza Ficamos no lucro, né Olha só, galera Eu dei uma olhada aqui Em alguns jogadores aqui De meio campo, né Ai Eu vi esse volante aqui Que parece ser muito bom Muito bom Mas ele custa 15 milhões Por enquanto não dá para eu comprar ele Mas olha os stats dele aqui, cara Muito bom, cara Muito Tudo na Na Casa dos 70 e tal Aí tem esse aqui Também É interessantezinho E tem esse aqui também Que parece ser legalzinho também Mas para jogar assim Um pouco mais recuado, né Esse cara aqui Ele custa 2 milhões Só Bem baratinho Dependendo, né Se eu vender algum outro Dos minhas centrais Minhas centrais, né Do meu time Eu vou comprar esse cara aqui Por enquanto Eu deixo ele aqui Na geladeira Eu renovei aqui Com o De Laier Meu lateral direito reserva E o Barcelona B Não aceitou aqui O Halilovic Diz que era muito valioso Mas dá para mandar aqui Outra proposta Oferecer aqui então 4 milhões O dobro do que a gente Ofereceu Aí vamos botar Algum dos carinhas aqui Ruizinho, né Vamos botar esse Bambi aqui 4 milhões E o Bambi Olha só aqui As estatísticas aqui Do Halilovic Ele tem agilidade 81 Aceleração 80 Ele não tem muita força Tem 30 de força Mas também ele tem só 18 anos Controle de bola 75 Curva 79 Passe curto 79 Ele por enquanto Não é tão bom não Mas esse cara aqui É daqueles que a gente sabe Que mais pra frente Ele vai estar muito bom, né Olha só galera Teve dois jogadores aqui Do campeonato francês Que eu me interessei bastante Esse Fekir Aqui 1,6 Olha só As estatísticas dele Muito boas Olha só Muito boas mesmo Tomara que ele não seja tão caro Vamos aqui Perguntar sobre ele Olha aqui Cara Os pontos fortes dele aqui Muito bom, né E também esse atacante aqui O Wissam Ben Yeda Olha só Também Bem interessante Vamos perguntar aqui Sobre ele A gente recebeu aqui Uma proposta aqui No King Vamos oferecer aqui 5 milhões Vamos ver se eles aceitam 5 milhões Olha galera O Leroy Fer Ele é um jogador muito bom De meia central Ele serve também Pra jogar como Meia armador, né Ele é muito forte É como se fosse um Yaya Tio Rey Só que sem grife, tá ligado Eu vou oferecer aqui 10 milhões E vamos ver se eu consigo Comprar ele aqui Vamos lá Não, 10 milhões não Vamos oferecer aqui 8 Vamos ver Eu acho que nessa janela De janeiro agora Não vai Não vou poder fazer Muita coisa não O João Moutinho 40 milhões A gente recebeu aqui Uma proposta pelo Albinson 3 milhões e 100 Eu vou botar aqui 5 milhões Não, vou botar mais Vou botar aqui 8 milhões Vamos ver Ele é atitulado No meu time, né Mas eu acho que 8 milhões é um valor bom Se eu conseguir vender Por esse aqui Se eu vender por menos Eu acho que também Não vale tanto a pena Assim não Beleza Então a gente chegou aqui No dia 21 de janeiro A gente tem aqui O replay da fase 3 Aqui Contra o Arsenal Então vamos lá Vamos jogar Vamos ver se a gente Consegue ganhar Tchau 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 Tchau